A Comissão de Constituição e Justiça aprovou duas matérias que reforçam o combate à pandemia de Covid-19 em Santa Catarina. Uma delas foi relatada pelo deputado Valdir Cobalchini e trata da compra e logística para a aplicação de vacinas contra a doença, dando prioridade para as marcas certificadas pela Anvisa. O projeto é de autoria do presidente da Comissão de Saúde, deputado Neody Sareta, e autoriza a compra direta das vacinas pelo governo do Estado, desde que os imunizantes tenham taxa global de eficácia recomendada pela Organização Mundial de Saúde de pelo menos 50%. O projeto também prevê convênios do governo com a iniciativa privada para operacionalizar a vacinação de trabalhadores das empresas catarinenses e também permite adiantar o calendário de imunização. Buscando informações junto ao STF, que também autoriza os estados, tanto os estados quanto os municípios, e aqui mesmo em Santa Catarina, o Tribunal de Contas do Estado recomenda o governo do Estado a fazer a aquisição dessas vacinas, uma vez, que me parece, o processo em Brasília está muito moroso. Se continuarmos com essa morosidade, esse ano nem pensar de imunizar, não falo nem de Santa Catarina apenas, falo do Brasil. Penso que as Assembleias Legislativas também de outros estados devem proceder da mesma forma que nós, ainda que a condução seja do governo federal. Outra matéria aprovada é a medida provisória que prorroga o pagamento mensal de retribuição por produtividade média aos administradores de hospitais públicos e filantrópicos e profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate à pandemia. A medida provisória, que agora segue para a Comissão de Finanças, teve como relator o deputado José Milton Sheffield. O governo do Estado, através dessa medida provisória, presta um reconhecimento financeiro a esses profissionais que, mesmo exauridos, não têm abandonado essa atividade e ajudado muito a salvar vidas. Portanto, é uma forma que o Estado encontrou de prestar um reconhecimento financeiro a esses profissionais que têm sido incansáveis. Legenda Adriana Zanotto